Oi maravilhosas! E aí minhas lindas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Vídeo novo aqui no nosso canal e minha gente, hoje vai ser um tour pela loja da Marisa. Vou mostrar pra vocês um pouquinho de tudo, tá? Calçados e roupas. E a maioria das peças aí estão novidades, primavera, verão, que eu sei que vocês amam e eu também, gente, adoro. Tô indo muito nas lojas do shopping, sabe? Pra ver as novidades em relação ao calçado, as cores também, né minha gente? Que a nossa primavera e verão vai ser bem colorida e eu amo isso. Mas enfim, minha gente, antes de começar o vídeo aqui, aproveita pra se inscrever no nosso canal se você não for inscrita. Já deixa muito like nesse vídeo aqui e eu espero todas vocês lá no meu Instagram. Agora vamos lá, né minha gente? Conferir essas novidades. Começar aqui, meninas, pela loja da Marisa, né? Pelas roupas, gente. Gostei demais desse vestido. Olha só a cor dele, como é uma cor alegre, né? É a mistura de um vermelho com rosa. Tem botões aqui na frente, né? Tem a faixa pra gente marcar bem a cintura. E é uma peça que vai ficar bem soltinho no corpo, gente. Eu gosto disso. E comprimento, é um comprimento midi, mais chiquezinho, né? Vai ter esse outro aqui, minha gente, que é a cor dele mais discreta, né? Olha só. Preto com marrom e comprimento longo também. Tem a manga 3 quartos, que tem um certo volume, que deixa a roupa mais arrumada, né? Da Cotin V. O valor 149,95. Esse material aqui, minha gente, é uma viscose. Ele também vai ter uma faixa aí pra marcar a cintura, né? Lindíssimo, tá? Amei os dois. Um é mais colorido, o outro é mais discreto. Olha só, gente. O vermelho com rosa é esse daqui. Mostrando o manequim que fica melhor pra vocês entenderem, né? Como a peça fica no corpo. E eu amei, gente, que eles colocaram um tênizinho branco. Olha só como ficou estiloso e, ao mesmo tempo, confortável. Ah, gente, amo misturar o tênis, que é uma peça mais esportiva, com a roupa mais arrumada. Fica lindo. Eu também gostei demais desse lookinho aqui, né? Que é o short com a blusa. O short tem elástico aqui na cintura. A blusa tem essa amarração aqui em cima e o material deles é uma viscose. Gostei, tá? Ai, gente, olha só esses lookinhos aqui dos manequins. Amei essa blusa, gente, que tem amarração aqui na frente. A saia jeans também tá muito bonita, né? Comprimento mais curto. Mas estou apaixonada com essa blusa. Olha só. Essa parte a gente amarra, né? E tem o detalhe da argola da Cote V. Mais uma vez, né, minha gente? Tênis branco aqui nas produções. Eu achei lindíssimo esse conjuntinho, né? A cor dele, azul, escuro, linda. Tem esse cordão aqui pra gente marcar bem a cintura. Tem elástico também. Bolsos aqui na frente. Ai, gente, uma graça, tá? Amei. Amei os dois. Bem confortável, né? O do conjuntinho eu gostei mais. Achei mais arrumadinho, né? O look assim mais arrumadinho. Mas eu amei essa blusinha aqui também. Mostrar aqui pra vocês como fica atrás, né? Ah, o valor da blusa, gente, é R$119,95. Tô tentando mostrar pra vocês. Olha só, R$119,95. Ah, o material da blusa é uma viscose. E a saia R$79,95. E esse conjunto aqui, o valor do short é R$79,95. E da blusa R$59,95. Mostrar aqui pra vocês que vai ter esse conjunto maravilhoso em outras cores, né? As peças são vendidas separadamente, tá, minha gente? Daí, tem o short aqui verde. O tom de verde água tá lindíssimo. Olha só. Vai ter aqui também esse outro, né? Que é tipo um café com leite, um beijinho, né? A cor dele. E vamos ter, gente, essa outra aqui, né? Que é no verde. Olha só. O verde tá perfeito, tá, gente? Achei lindo. E agora vamos para os calçados. Ai, gente, escarpão. Coisa que eu estou muito viciada. Esse daqui é pra você que é discreta, né? Que não gosta de muita cor. Mas o solado dele, gente, olha só. Que lindo. Esse rosa clarinho no solado. Com esse nude, né? Esse marrom. Nossa, bonito demais. Estiloso. O valor R$129,95. Esse daqui é da marca BBC. Daí, minha gente, vai ter aqui no preto. Só que o preto, o salto é grosso. Eu acho mais bonito o salto fino. Mas o salto grosso dá um conforto melhor, né, gente? E ir pro dia a dia. O valor do preto é R$109,95. Vai ter esse daqui que já é invernizado, tá vendo? O material dele, né? Invernizado. Salto grosso também. Bico fino também é da BBC. Bonito, tá? Esse daqui. Mas eu prefiro o salto fino que eu acho mais bonito. Acho mais elegante. Esse daqui também tá muito bonito, gente. Tem uma certa textura. E o salto desse calçado aqui é grosso também. Deixa eu olhar mais um pouco aqui, minha gente. Pra mostrar pra vocês o valor. Eita, não tá nessa etiqueta. Deve ser... Ah, ali. Já consegui achar, minha gente. R$129,95. Olha só. Maravilhoso. É preto, né? Pra quem é mais básica. Mas eu confesso pra vocês que eu tô na fase mais colorida. Tô amando um escarpão colorido. Mas enfim, gente. Esse daqui também tá muito bonito. R$129,95. Esse calçado aqui já vai ser nesse tom nude, né? Acho bonito. Acho elegante, né, gente? Essa cor aqui é aquela cor assim, tipo... Ai, que mulher rica. Não é? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Ai, pois eu acho. O valor R$129,95. Um look nessa cor, gente, é maravilhoso. Monocromático, chique. Tipo, cara de rica. Não tem um real na conta. Mas a cara é de rica, né, minha gente? Eu amei essas rasteiras aqui. E tem, gente... A branca, né? Maravilhosa. É só enfiar o pé também que tá pronto. Não precisa estar prendendo a nada. Eu amo isso nos calçados. Essa daqui, o verde. Nossa, esse verde tá lindíssimo. E o rosa. O branco tá muito bonito também. Mas eu compraria o verde, tá? Mostrar um pouquinho mais aqui pra vocês. Que tem muitas sapatilhas aqui com preço bom. E bonitas, né, minha gente? Essa daqui muito linda. Branquinha com detalhe de noro aqui em cima. Olha só. Perfeita. Tá chiquezinha, né? Vai ter ela nessa cor marrom. Esse tom de marrom eu já não gosto muito. O valor R$59,95. Essa outra aqui também marrom, né? Tem esse detalhe dessas tiras aí. O valor R$59,99. A preta também tá bonita. Olha só. Tem um certo brilho nas tiras dela. E sapatilha é um calçado assim, né, gente? Mara. Confortável na vida. E tá vindo com tudo agora na primavera e verão. Mostra mais um pouco aqui. Outra coisa, gente. Outro calçado que é cara de rica é isso aqui. Mule. Nossa. E esse daqui que tem o bico quadrado. Deixa o look ainda mais chique. O valor R$79,95. A cor dele tá linda. Esse tom aqui, gente. Olha só que maravilhoso. Esse tom eu acho lindo. Chiquérrimo. É uma mule, né? É tipo rasteira, na verdade. Agora, esse daqui eu achei super estiloso, minha gente. Essa mule com esse detalhe desse metal. É tipo uma corrente, sabe? Nossa, lindíssimo. Diferente. Amei. E vamos ter, minha gente, esses calçados com esse salto que é um salto, assim, mais confortável. Olha só, gente. Essa nabala como tá bonita. Amei que ela tem um fechamento aqui no tornozelo. A cor dela tá bem linda. E o salto dela remete à cortiça, né? Acho bem bacana. Uma vibe assim mais natural. O valor R$119,95. Vai ter a mesma na cor verde. Eu achei o tom do rosa mais bonito do que esse tom verde. O rosa tá mais vivo, né? O verde tá um pouco apagado. Essa daqui também é bem bonita. Ela é fechada aqui na frente. O valor R$99,95. Olha só como é lateral dela. O bonde calçado que é fechado na frente, né, gente? Aquele dia que a unha do pé não tá legal. Pois é, é só calçar um calçado desse aí que fica maravilhoso, né? Ninguém precisa saber que a nossa unha não tá legal, né, minha gente? Olha só, essa daqui também muito bonita. R$129,95. Detalhe de corda aqui na lateral, né? A presença desse tecido deixa o calçado assim nessa vibe mais natural. Essa daqui já pretinha, bonita também. O bico dessa daqui é mais arredondado. O valor R$99,95. Bacana também. Vocês gostam desse salto, minha gente? Deixa aqui nos comentários que tipo de salto vocês mais gostam. O grosso, o fino, o baixo, o médio, o alto. Deixa aqui que eu vou amar saber. E temos tênis, né, minha gente? Esses daqui eu acho que são ortopédicos. São muito bonitos. O valor R$169,99. E bem confortável, né? Esse daqui, o preto. O preto também tá bonito. Olha só. E vamos ter aqui esse outro clarinho. O bom desses calçados aqui é só enfiar o pé, né, gente? Não precisa estar amarrando o cadarço. Nossa, eu amo isso. Às vezes dá preguiça de calçar tênis, minha gente, por causa disso. Vocês são assim também? Deixa aqui nos comentários. Esses tênis aqui, nossa, estão uma perdição de tão lindos que eles estão. Olha só esse aqui, gente. A cor deles, né? É um bege. Muito bonito esse tom. E o valor, minha gente, R$99,99. É bacana o valor, tá? Tá bem interessante. Olha só esse outro aqui. Que já é clarinho e tem o tom de marrom ali, né? Mais escuro. O valor R$99,95. Qual desses vocês mais gostaram? Esse daqui tá mais basicão, né? Eu amei mais o primeiro, tá? Mas esse daqui é bem confortável também. E o valor dele, minha gente, é R$109,95. Minha gente, eu achei super estiloso esse vestido rosa com vermelho, sabe? Nossa, lindíssimo. Bem verãozão, né, minha gente? Eu também amei os calçados. E, minha gente, esses conjuntinhos, nossa, um conjuntinho mais lindo do que o outro. Ai, eu adoro. Deixa aqui nos comentários qual dessas peças vocês mais gostaram. Deixa aqui nos comentários também que tipo de vídeo vocês querem ver aqui no nosso canal. Porque daí eu gravo pra vocês. Não se esqueçam, minha gente. Acabou o vídeo aqui. Espero todas vocês lá no meu Instagram. Já se inscrevam no nosso canal aqui, tá, minha gente? Já deixa muito like nesse vídeo. Compartilha esse vídeo aqui com aquela amiga que gosta de moda. Que tá aí querendo ver as novidades. Primavera, verão. E que gosta de pagar barato, né, minha gente? Porque a Marisa tem um preço bem legal. Enfim, minha gente. Beijão pra todas vocês. E fiquem com Deus.